Oi gente, mais um dia eu sei e eu vim ensinar hoje a fazer na nossa série natalina um bolo daqueles de frutas bem gostoso que a gente gosta de comer no final do ano e eu gosto de comer o ano inteiro né, mas tem gente que só come no final do ano e essa receita ela é muito fácil, muito prática e é um bolo muito gostoso ele durou uma semana fora da geladeira, eu fiz o teste, deixei um pedacinho, bem pequenininho é claro fora da geladeira e ele durou uma semana, depois de uma semana ele já começou a ficar blorado na natal e não deu pra comer mais, então se você quiser fazer esse bolo pra presentear você pode fazer até uma semana antes do natal e presentear no dia, depois eu vou ensinar uma embalagem bem fofinha também pra ele, pra você dar de presente e é baratíssimo, não vai nada caro aqui, as frutas que a gente vai usar é fruta na nossa estação, é maçã, banana, é fruta nossa mesmo, a vagina tá ali comendo um negócio duro e vai fazer barulho na câmera, já já. Então vamos lá, a gente vai usar uma colher de sopa de manteiga, esse pirex aqui tem quantos anos você acha? Quase, deve ter quase uns cinquenta. Pra mais né? Porque era da minha mãe e ela usava pra bater glacê, pra colocar em cima dos bolos de aniversário. E desde que eu me entendo por gente eu via na manteiga. E ela batia, era um tablet de manteiga, 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 manteiga e uma lata de condensado e aí ela ficava batendo na mão, uma colher de pau e ficava batendo, batendo, batendo. Esse negócio crescia e ficava aquele creme. Nossa, eu nunca mais comi um creme em costas, já comeu mesmo. Não, ai, dá até uma saudade. Voltando. Três quartos de xícara de açúcar refinado, três quartos de xícara de açúcar mascavo. O açúcar mascavo nessas receitas ele dá um sabor todo especial, aquele saborzinho de final de ano mesmo né? E eu já falei, quando você for medir o açúcar mascavo, você tem que apertar ele bem na xícara pra ele ficar... Compactado. Compactado. Porque ele é diferente do açúcar refinado. Se você medir ele, como a gente mede o açúcar refinado, dá diferença na hora da receita depois. Ele fica menos, você tem que compactar bem. Dois ovos, que aqui eu já quebrei antes. Sempre quebra antes, não esquece. E ai não precisa de batedeira. Porque eu tenho preguiça de lavar a batedeira, então eu gosto de bola assim. Faz na mão, que bate assim, pá. Se a pessoa quiser lavar a batedeira, pode. A gente gosta de lavar a batedeira. A gente que não tem preguiça, não é atacado da preguiça que nem eu. Três quartos de xícara de farinha de trigo integral. Você vê, é saudável. Três quartos de xícara de farinha de trigo comum. Quase lightzinha. Oi? Quase lightzinha. É lightzinha. Pode dizer que é um bolo integral, lightzinha. Tem gente que põe uma colher de farinha de trigo integral, já dizem que é um bolo integral. Isso aqui vai três quartos de xícara, então. É, é maçã. É, vai com fruta, né. Um quarto de xícara de leite. Tem outro nome, sabe? O leite? Não, é o que eles falam, é um alimento funcional. Isso, é funcional. E ele fica muito saboroso, muito gostoso, fica molhadinho assim. Fica bom mesmo esse golo, né. E a massa, ela fica assim, ó. Tá vendo? Uma massa bem bonita. Agora a gente vai colocar uma colher de chá de canela, canela em pó. Uma maçã e uma banana picadinha. Pode pôr, eu põe a maçã com a casca e tudo. Eu não tiro casca não, porque eu acho que a gente perde isso. Se eu jogar a casca fora. Pra mim não dá diferença no bolo. Não muda o sabor, não fica... Eu não acho, né. Tem gente que acha que se você quiser tirar a casca, você tira. Não precisa. Passas, passas sim. Se tem que reclamar, põe passa preto também. Tô pôr no passa branco, mas se você não gostar, não precisa colocar. Você pode colocar nozes, você pode colocar o que você quiser dessas frutas natalínicas. E meia colher de sopa de fermento em pó. É um bolo super fácil. Daquele bolo que você faz numa tarde. Depois do almoço você já faz, já deixa prontinho. Você pode assar numa forma de furo no meio, pode assar numa forma de bolo inglês. Eu vou assar nessas forminhas pequenininhas, porque é pra dar de presente. Então eu vou assar nessas forminhas pequenininhas. Também tem de forma de bolo inglês, tudo. Aí eu vou assar nessas. E algumas nessas marmitinhas, porque eu acho fofo as marmitinhas. E depois eu vou ensinar a vocês como é que embala nas marmitinhas também. Aí é só colocar na forma. Não encher, você coloca até 3 quartos da forma, porque ele vai crescer. E leva pra assar. Assou? Como é que você sabe se assou? Enfiou um palitinho, sai limpinho e tá assado. Pronto. Tá pronto o seu bolo. E aí a gente vai levar pro forno agora. E vai voltar já já. Pra quê, Regina? Pra quê, minha gente? Ah, minha gente dormindo. Ah, eu peguei a minha no ponto agora, né? Tava distraída, né? Pra quê? Tem embalagem? Isso, minha gente. Eu não tava tão distraída. Mas vai que você ia fazer outra coisa? E você falou pra curtir o canal, se inscrever. Eu vou falar, mas como é que eu vou falar se a gente vai não voltar? Mas já que a gente tá dando um break, já vai e já fala. Se você já chegou até aqui, já faz isso. Curte, se inscreve e vai lá no Pinterest também que tem mais novidade ainda. Tem mais novidade? Posso aqui? A pessoa tava dormindo, mas de repente ela acordou e acordou com a corda toda. Não tava dormindo não, tava ligado aqui no 220. Aí ó, deu. Eu vou tirar um pouquinho dessa malinquinha porque eu acho que eu enchi demais. Depois aí na hora de assar. Vai escorrer? Vai escorrer. Vazar, quer dizer. Sei lá o quê. A pessoa já acordou, ela quer dar até que tá. Então deram cinco bolinhos. Se você fizer numa forma, dá uma forma de furão meio médio. Então a gente vai levar pra assar e já a gente volta para o quê? Então eu vim mostrar pra vocês agora as embalagens que a gente vai fazer no nosso bolinho. Porque a receita, vocês já viram como é fácil de fazer. E aí você incrementa na decoração do pacotinho e pronto. Já é uma lembrança pra você dar pra todo mundo. Ó, eu gostaria de ganhar uma lembrancinha dessa. Você não gostaria hoje? Sim. Olha só, que fofura. Esse daqui, é... O bolinho eu já embalei em filme plástico. Antes de embalar, você embala em filme plástico ou em um plástico celofânico. Pra ele ficar bem embrulhadinho. E aí eu embrulhei um num guardanapo de tecido. Esses daqui eu ganhei da Eneida. É claro que eu não vou dar esses bolinhos para ninguém. Isso aqui é meramente ilustrativo. Se eu der o bolinho, eu só vou dar nesse pacote aqui. Eu não vou dar para esse pano, porque esse pano aqui eu tenho um xodó. É... você pega, ó... Você pega um guardanapo lindo desses. Com uma barra de tecido de natal. Aí você só embrulha o bolinho. Ó, não tem coisa mais fácil na face dessa tela. Eu tô dando dica. Só dica baba. Que não tem como você não fazer um agar de verão com todo mundo aí perto de você. Você fazer, sabe, a vizinha gentil. Não tem como. Pega uma fitinha de setinho, baratinha. Não precisa gastar os tubos não comprando fita encortada. Um pedaço. Dá um lacinho e tá pronto. Você fez aquele... ó, esse bolo é presente. Porque ele é muito gostoso, muito saboroso. E aí você coloca num pacotinho assim. Com um guardanapo de natal. Um pano de prato de natal. Pronto. Olha que lembrança mais delicada e gentil da sua parte. Olha aí. Já ficou. É outra coisa. É outro bolinho, né? Ó. Era esse bolinho. Você já pensou que você chegou só com esse bolinho. Seu vizinha, sua vizinha tá... Porque tem vizinha que é margente, eu sei. Mas aí você chega com um pacotinho desse aqui, ó. Dá pra ver direitinho? Imagina, vai chegar bem pertinho. Faz muita diferença. Olha só. Coisa mais delicada, mais mimosa, mais fofa do mundo. Seu vizinho não gostar, sabe o que você faz? Não faz nada. Não dá nunca mais. É, não dá nunca mais. Se ele receber assim e não fazer aquela festa... No ano que vem... No plano, o chão vira... A barriga. É. Pra você passar a mão na barriga dele, que nem todos os cachorros fazem quando você dá almoço. Nunca mais, meu amigo. Nunca mais. Ano que vem, recebe o quê? Não recebe nada. No máximo, feliz anto. É. E esse daqui é mais simples. Esse daqui eu assino aquela marmitinha, lembra? De alumínio, é mais simples ainda. É um saquinho de papel manteiga, um pedaço de guardanapo, uma daquelas toalhinhas rendadas e um enfeitinho que você compra na loja real, que eu já falei pra você. Na loja real, amigo, compra aquelas coisinhas baratinhas, porque você vai usar nas decorações de pacotinhos, ó. Deu pra ver aí, Patinho? Hum. Olha. Pronto. Presente pronto. Coisa fofa. E se você gostou desse vídeo, faz o quê, meu gente? Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Segue a gente no Instagram. Se inscreve no internet. Compartilhe. Compartilhe. Pra todo mundo conhecer nozes. É. Fala que você conhece duas pessoas, assim, incrível. Nós. Não parecem outra maravilha, mas são incríveis. É. Mas é assim, incrível. Simples, assim, incrível. A Virginha quase é modesta. O que eu mais gosto da Virginha é que eu mais admiro a Virginha. É modesta, né? Então, é isso. Se você gostou, não esquece de fazer tudo isso que a Virginha falou. Volta amanhã, porque a gente tá nessa série. A gente levanta a sua autoestima. Você também é incrível. É. Você também é incrível. Se você tá assistindo a gente, porque você é incrível também. Então, é isso. Volta amanhã, porque amanhã a gente vai ter mais um vídeo. Porque são 24 vídeos. Se você tá caindo, eu fiz paraquedas nesse vídeo. Tem 24 vídeos nessa playlist. Pra você assistir, pra você se inspirar e pra você decorar a sua casa nesse Natal. E dar presentes fofos para todo mundo. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.